Vamos falar agora sobre a inflação. A previsão do mercado financeiro e da equipe econômica do governo é que o índice fique em 8,5%. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso nome de hoje é a inflação e as expectativas dos atores econômicos justamente sobre o comportamento da inflação neste ano de 2021. Trouxemos para compartilhar com você, telespectador, o último boletim FOX do Banco Central, que, como todos sabemos, é uma síntese, é uma compilação das expectativas do mercado. E nesse último nós temos, então, uma expectativa de inflação para este ano de 8,51%, tal como ela é medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial. O mais interessante é que o Banco Central se alinhou ao mercado e está com uma expectativa para este ano também de 8,5%. Então, é interessante observar esse fenômeno das expectativas do mercado e das expectativas das autoridades monetárias se convergindo, se encontrando nesse ponto comum. Para combater a inflação, como todos sabemos, é um instrumento clássico, é a taxa de juros. No nosso caso, estamos com uma taxa Selic, que é a referência de taxa de juros no Brasil, em 6,25%, mas as expectativas do mercado é que ela chegue até 8,25%, que é a mesma da semana passada, para combater a inflação que se mostra mais resistente do que o esperado. Ora, esse fenômeno não é um fenômeno apenas brasileiro, a inflação também está mostrando a sua cara nos Estados Unidos, na China, na Índia, e as autoridades monetárias também estão monitorando todos os dados, inflação, geração de emprego e tudo isso, pedidos de seguro-desemprego, para saber se aumentam ou não a taxa de juros, como é que elas calibram a taxa. No caso do Brasil, as expectativas são mais ou menos convergentes de que a taxa de juros deve chegar ao final do ano, alguma coisa em torno de 8,25%, e isso é uma certa, até certo ponto, é uma certa instabilização das expectativas para esse ano. Então, vamos lá, vamos lá.